Olá, meu nome é Sérgio Ribeiro, eu quero agradecer a você por estar assistindo esse vídeo, você que tem visitado o nosso canal, e eu quero pedir com muito carinho, com muito respeito, se você gostou de alguma das paródias, de algum do conteúdo que aqui foi postado, compartilhe nas redes sociais com seus familiares, seus amigos, curte, dá um joinha aí, um gostei no vídeo, e se possível também se inscreva no nosso canal, para que você continue recebendo as novidades que a gente colocar por aqui. Eu quero usar esse vídeo, na verdade, para esclarecer algumas coisas para vocês, para que vocês saibam o que esperar deste canal, o que você pode acompanhar de conteúdo aqui no nosso canal. Eu vou trazer para vocês várias paródias, falando sobre temas diversos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, de uma forma descontraída. As melodias são de músicas populares, músicas conhecidas, mas a letra das paródias sou eu que componho, eu que faço, e trago para vocês aí, de uma forma mais leve. Se você achar que ficou bom, se você achar que a paródia ficou legal, então você compartilhe com o pessoal, dá o seu like, e vamos mandar esse trabalho para frente. Agora, falando um pouco mais sério, continuando a falar, eu também vou compartilhar no nosso canal, neste canal, algumas pregações e alguns sermões, textos da Bíblia, explicados, palestras também sobre assuntos que podem contribuir para a sua melhoria de vida, para o sentido espiritual da sua vida. Eu não tenho vergonha de falar dessa forma, sei que quando nós cantamos as paródias, a gente fala das coisas assim de uma forma descontraída, o pessoal gosta, curte, e quando nós nos voltamos para falar da Palavra de Deus, vão surgir críticas, surgirão dislikes, até me empolguei aqui, comentários negativos, coisas desse tipo, mas eu não tenho problema com isso. Faço as paródias para descontrair, brincar um pouco, mas eu também preciso falar a verdade. Então, neste canal, você pode esperar, você pode aguardar receber vídeos de sermões, palestras, pregações, falando de Deus, da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, e principalmente, eu vou falar de Jesus Cristo, porque eu, Sérgio Ribeiro, não sou o centro das atenções. O ser humano não é o centro do universo, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o centro do universo, Ele é o Rei, Ele é Mestre. Ele morreu na cruz do Calvário para me perdoar, para perdoar a mim e a você. E Ele me perdoou de todos os meus pecados, Ele apagou a minha culpa, eu sou a nova criatura, em Cristo Jesus. Então, é isso que você pode esperar deste canal. Paródias falando do dia a dia, para a gente descontrair, mas também você vai encontrar neste canal, sermões, pregações, falando do maior homem que já pisou a face da Terra, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima noite, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.